Já estou aqui com ela, com a doutora Bruna Della Vecch e como eu já antecipei, né, inclusive já venho falando pra vocês desde ontem o assunto de hoje, gente, será sobre envelhecimento e os procedimentos estéticos aí tem os procedimentos estéticos pro rosto, pro facial e pro corpo também, que é o corporal e agora no final do ano a gente quer ficar mais bela, né, quer realçar a beleza às vezes quer perder aquelas guderinhas localizadas pro verão que agora vem verão, quer pegar uma praia, vai viajar enfim, então é sempre bom você investir na sua saúde e também na sua beleza pra você se sentir bem cuidar da sua autoestima, né doutora Bruna, mais uma vez, seja bem-vinda uma ótima quinta-feira pra você e que bom te receber aqui novamente Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui de novo toda quinta-feira então hoje vamos falar sobre envelhecimento, né Vamos, eita, todo mundo vai envelhecer, viu Todo mundo, e eu falo assim, às vezes chegam minhas pacientes e perguntam a idade e elas falam, ai, já estou com cinquenta e cinco aí eu falo, que bom Que bom, né Olha, eu não tenho vergonha não de falar a minha idade As pessoas me perguntam, eu falo, gente, eu tenho trinta e três anos de idade ainda falam assim, eu quero chegar aos cinquenta anos assim, né A gente não pode ter vergonha de falar a nossa idade, né Isso, eu falo que bom, tem cinquenta, tem sessenta então assim, né, já viveu tanta coisa boa vamos continuar aí com essa saúde, com esse bem-estar então assim, se está nos procurando, tá, e com essa vontade de continuar jovem, né então vamos aproveitar e vamos ver isso como um ponto positivo E assim, eu lembro que antigamente, quando a gente assistia na TV, essas atrizes famosas, né a gente pensava assim, meu Deus, não envelhece essa mulher não envelhece, não essa mulher está dormindo no formol A Suzana Vieira, né Né, desse jeito E assim, parecia que esses procedimentos estéticos que elas fazem que elas já realizam, para permanecer assim, tão jovem parecia que estava assim, tão distante da nossa realidade E agora não, gente, agora é tão mais simples, é tão mais fácil, né você fazer um procedimento estético, que nem esses procedimentos que as famosas fazem por aí Sim, a gente tem Então assim, é importante a gente pensar que a partir dos vinte e cinco anos a gente já começa a ter perca de colagem Né, então vamos pensar num copinho de água, né Então assim, com vinte e cinco anos, esse copinho de água vai diminuindo Com trinta ele diminui mais um pouquinho Com trinta e cinco, então até a gente chegar à meia-idade É, ali por volta realmente dos quarenta e cinco, cinquenta anos Nós vamos estar com esse copinho pela metade Então qual que é a função hoje, né Que nem eu, eu acabei de vir do congresso, né, de estética Hoje o que que a gente tem que pensar em deixar esse copinho cheio Né, então assim, não deixar o colágeno ir baixando Pra depois eu ter que fazer muita coisa pra esse copinho encher Então vamos manter esse copinho sempre cheio de colágeno Pro paciente não sentir o envelhecimento Então assim, o que que é o envelhecimento em si? Quando nós somos criança, a gente cai, rala o joelho, machuca no dia seguinte, tá bom Né, hoje se a gente, conforme a idade vai passando, a gente cai, a gente rala Passa um, dois, três dias, o raladinho continua ali Então assim, o envelhecimento, as células, elas vão perdendo o poder de regeneração Tá, então assim, a gente precisa entender que é normal a gente perder isso Então nós precisamos de fatores que façam com que as nossas células Elas consigam se reparar, né, sem a gente precisar de muito esforço do nosso organismo Então assim, um desses fatores é mantendo o nosso copinho de colágeno lá cheio É a gente evitando fatores extrínsecos Porque existe o envelhecimento intrínseco que é o envelhecimento normal O envelhecimento genético que as células vão perdendo essas características, né E existem os fatores extrínsecos, os fatores ambientais Que é a exposição ao sol, que é o consumo de álcool, o tabaco São tudo coisas que prejudicam a pele, né Então principalmente a exposição solar A exposição solar, por conta dos raios ultravioletas A gente tem um envelhecimento aí muito mais rápido O consumo de açúcar, o diabetes, algumas outras doenças Elas também envelhecem muito mais rápido esse paciente Então assim, é por isso que hoje a estética, ela entra na saúde e bem-estar Então a gente não se preocupar somente com o envelhecimento em si Mas o que vem causando ele, né Então hoje nós temos esses mecanismos Igual você disse que era lá das famosas Hoje a gente tem com preços aí mais acessíveis Nós temos acessível a toda a população Então a gente consegue deixar o nosso copinho de colágeno lá sempre cheio Inclusive eu estava até conversando com a doutora aqui antes Sobre ingerir o colágeno Porque os procedimentos estéticos geralmente é colocado o colágeno no rosto E quando você toma ele, doutora? A gente tem aí vários fatores Que é a absorção, a absorção intestinal Se o paciente faz a absorção correta, se não faz E a gente tem a pele, é um órgão, né Um dos maiores órgãos do corpo Então assim, nós vamos fazer a utilização desse colágeno na pele Mas não exatamente naquele localzinho talvez que você precise Então por exemplo, se você tem linhas de expressão Se você tem rugas na parte auricular, né Orbital Então você tem essas ruguinhas Você precisa de um estímulo local ali Então você ingerir colágeno O colágeno vai melhorar? Vai ter uma discreta melhora Mas não vai ser a mesma coisa do que a gente fazer um bioestímulo local Pra gente ter um resultado efetivo A gente precisa do bioestimulador local Então assim, hoje Ah, eu tenho marca de expressão Eu tenho linhas de expressão Outra coisa muito importante pra gente falar Do envelhecimento extrínseco É que a gente tem manias Então eu tenho mania de conversar Eu sou muito expressiva Muito, muito Eu tenho mania E eu falo, ai que delícia, né Tipo assim, sorrir Como é bom sorrir, né Então assim, essas manias que a gente tem Eu tenho, às vezes Tipo assim, a gente vira a boca às vezes mais pra um lado do que pro outro Então esse vinco desse lado fica maior do que o vinco do lado daquele outro Então quando a gente vai vendo a parte técnica do paciente A gente observa coisas que o próprio paciente não observa Por isso que a gente tem que estar, ser bem detalhista Então assim, essas marcas, essas expressões faciais que a gente tem também envelhecem Então assim, a forma de a gente conseguir fazer com que essas linhas, elas diminuam É a paralisação com o Botox, né Porque o Botox, ele age na parte muscular Então se eu tenho um sorriso muito expressivo Um sorriso que puxa muito Eu tenho que diminuir essa força de tração do músculo Do músculo A mesma coisa do sorriso Se é a mesma coisa aqui da parte dos olhos Se eu tenho, puxo muito Se eu puxo muito a testa Isso tudo é a parte muscular que é muito forte O homem tem uma parte muscular muito forte Quem faz academia que puxa peso Tem a parte muscular Essa aqui, ó Eu também tenho, apesar de eu fazer pouca academia Deveria fazer um pouquinho mais Eu tenho, ó, essa parte aqui forte Então aqui a gente faz o botox também Inclusive como eu vim habilitada pra fazer o botox e o bioestimulador agora desse congresso Tô esperando chegar os produtos pra gente começar a fazer A partir da semana que vem a gente já tá fazendo o botox e bioestimuladores na clínica Então a gente faz isso daqui Isso aqui puxa tudo pra baixo Então às vezes o paciente tem papadinha Não é só por conta da, tipo assim, de estar no sobrepeso Alguma coisa É porque a parte muscular puxa isso aqui pra baixo Então, por exemplo, eu sou uma paciente também Que eu tenho outro fator de envelhecimento agravante Que é a perca de peso Eu fiz uma gastroplastia tem 12 anos Eu já pesei 130 quilos Então assim, a gordura é um fator que deixa a gente mais jovem Por mais que a gente pensar, mas é o sobrepeso Mas o sobrepeso preenche Então assim, o rosto ele fica cheinho Que nem eu emagreci 70 quilos Apesar de eu ainda estar em sobrepeso Então assim, né? Você vai Você puxa Você vê que eu tenho uma elasticidade Então a gente precisa melhorar essa elasticidade Então, que são os bioestimuladores que a gente tava conversando também Faço um botão anestésico Venho com uma canulazinha E essa canulazinha a gente vai injetando bioestimuladores de colágeno E aqui ela vai promovendo tração da pele Ai, que interessante Então assim, é muito legal A gente consegue fazer um preenchimento Não seria um preenchimento O preenchimento facial ele é diferente A gente coloca, ele já projeta Mas ele tem essa sensação de preenchimento Porque ele puxa, né? Ele faz o preenchimento das células em si Então o bioestimulador de colágeno Ele estimula o colágeno O colágeno produz A gente enche o copinho de colágeno lá E a gente tem esse efeito lifting da pele Então hoje a gente tem os pontinhos específicos Então eu preciso do efeito lifting aqui Eu faço um pontinho aqui Hoje tem pontinhos próximos ao cabelo Pra gente tá puxando toda essa parte Então assim, tá muito legal essa parte de anti-envelhecimento Que top Agora, a pergunta que não quer calar Dura quanto tempo, doutora? Os bioestimuladores de colágeno Eles duram de um ano a 18 meses A um ano e meio Eles duram bem Se o paciente começar a fazer ali com 25, 30 anos Eles duram até dois anos Ah, então quanto antes Mais cedo você começar a fazer Mais tempo ele... Aí o que a gente tem que pensar? Uma vez eu recebi uma paciente Por que eu fui procurar bastante essa área do colágeno? Porque não tem como a gente fugir dela, né? Então eu recebi uma paciente que fez glúteo Ela já tava com 50 anos Então o glúteo começou a cair E ela falou assim Ah, vou fazer um bioestimulador de colágeno Ela fez e viu pouco resultado E ela falava assim pra mim Mas Bruno, eu já fiz um bioestimulador Dura dois anos Por que eu não tive esse resultado? Eu falei, não Eu preciso estudar essa área E a gente estudando O que que eu observei? Se o copinho tá muito vazio A gente primeiro tem que encher esse copinho Então primeiro eu preciso produzir colágeno Eu preciso estocar colágeno Pra depois ele começar a ser usado No nosso organismo Então quanto antes a gente fizer Mais resultado a gente vai ter Então essa paciente Depois que eu voltei agora com os bioestimuladores A gente sentou Reavaliou ela Então assim Fizemos a orientação correta E eu expliquei pra ela Como você já passou dos 50 anos O seu copinho já passou da metade pra baixo Então você tá com saldo negativo Então a gente precisa primeiro estimular colágeno A gente precisa primeiro estocar Estimular Depois estocar Pra agora na terceira sessão A gente conseguir o efeito lifting que você quer Então assim Daí hoje a gente já fez toda a programação dela A cada 60 dias Pra gente tá aí bioestimulando Fazendo junto com as massagens Pra estimular bastante aquele local Utilizando a eletroterapia Outras coisas que ajudam muito no rejuvenescimento Pra ela conseguir ter o efeito necessário Por isso que cada caso é um caso Mas assim Quanto antes a gente começar a pensar em envelhecimento Em prevenção de envelhecimento Mais fácil e mais rápido vai ser o nosso resultado Que interessante E aí agora Estamos aí praticamente no final do ano Vem Natal Vem Virada de Ano E é que nem aquilo que você falou Kézia O interessante é Quem quer fazer Então já faça agora Porque tem um tempo aí necessário Pra começar a fazer efeito Isso Os bioestimuladores de colágeno Eles fazem efeito depois de 30 a 40 dias Então se a gente pensar que a gente tá 50 dias aí do fim de ano A 40 dias do Natal A gente tá aí na semana De tá fazendo os bioestimuladores O Botox Ele faz um efeito após 15 dias Com o ápice na terceira semana Então aí também a gente precisa estar começando Até o final do mês A utilização do Botox Como que eu gosto de trabalhar Por exemplo Com esse paciente Que tem Uma flacidez facial Uma flacidez corporal muito grande A gente bioestimula E vai esperando A resposta desse bioestimulador Então por exemplo No facial Como eu falei Se a gente sobe o estimular Sem paralisar o músculo A gente O paciente vai continuar vincando Então a gente precisa fazer E outra coisa Antigamente a gente tinha aquele efeito Eu acho que assim A Ana Maria Braga Ficou né Que ela trouxe o Botox Bem cedo Bem cedo E a gente ficava com aquele efeito Às vezes congelado Então assim A pessoa não conseguia nem sorrir direito Isso Você conversa Fica sorrindo forçado Fica sorrindo forçado Hoje a gente não tem mais O efeito de congelamento Então a gente tem técnicas E pontos específicos É por isso que a gente precisa Estar buscando um profissional Que a gente confia Então a gente tem pontos específicos Para estar fazendo Essa paralisação do músculo Então a nossa face Ela é cheia de pequenos músculos Então eu preciso Chegar no músculo correto Para que eu consiga Paralisar só aquele localzinho Então eu tenho o bigode chinês Eu preciso de um pontinho específico Que através da movimentação do paciente Eu chego no músculo certinho Para eu paralisar só aquele que eu preciso No olho também Eu preciso só diminuir essas ruguinhas Mas eu não posso paralisar essa bochecha Porque a bochecha ela tem que subir O paciente na hora que sorrir Ele tem que fazer esse efeito lifting Que é o que deixa a gente bonito Que é o que deixa a gente choviar Natural Natural Então seria mais ou menos Nesse sentido E qual que é o procedimento Que as mulheres mais procuram Mais gostam de fazer? Então Hoje Por conta do Botox E o bioestimulador Ter um efeito Muito rápido Esse vem sendo A grande cerejinha do bolo Que eu digo Mas eu especificamente Não gosto de começar por eles Porque eu gosto de fazer Uma preparação da pele Um fator assim Muito agravante É a hidratação Então às vezes O que que a gente precisa Deixar bem claro Para o paciente Se eu usar um bioestimulador E esse paciente não beber água Não vai funcionar Porque Nosso corpo é 70% água Então assim A gente precisa cuidar Da hidratação do nosso organismo E o que que é o envelhecimento É a falta de hidratação também Então quando a gente O que que a gente faz? Ah vou fazer uma limpeza de pele Com hidratação Então assim A gente já sabe Que aquela pele Tá precisando de uma hidratação Então por mais que O bioestimulador Ele hidrate a pele De dentro pra fora Mas uma limpeza de pele Ela é essencial Então assim Ah mas eu não tenho cravo Eu não preciso de limpeza de pele Eu não tenho acne Eu não preciso de limpeza de pele A limpeza de pele A nossa pele Ela tem três camadas Então a gente precisa fazer O afinamento Conforme a gente faz A limpeza de pele Em cabine Que a gente chama Que é a limpeza de pele profissional A gente faz A retirada Dessa primeira camadinha Da pele Com esfoliação Com Alguns produtos E também Com alguns aparelhos Para que essa pele Fica mais receptiva Então quando você faz Uma limpeza de pele profissional Aquele produtinho lá Que você gastou 100, 200 reais Que foi um investimento Ele absorve muito melhor Olha que interessante Então assim A limpeza de pele profissional Ela é essencial Para a gente começar Um tratamento Porque daí eu vou te passar Uma vitamina C Para você utilizar em casa E ela vai ter 100% de absorção Agora se eu tiver Uma pele grosseira Se eu tiver Uma pele áspera Se eu tiver Uma pele que ela Não está receptiva A eu te passar Um produto de 100, 200 reais Para você utilizar Que faz um efeito Muito bom Ele não vai absorver 100% daquele produto Então é como se você Estivesse jogando Aquele seu dinheiro fora Você colocou aqui Que tem As opções Limpeza de pele Com a eletroterapia E fototerapia Quais são as diferenças Doutora? A eletroterapia Ela ajuda Nessa bioestimulação Ela faz a parte elétrica Das células Porque as nossas células Elas Quando a gente produz Eletricidade Elas se movimentam Então é como se Ela reencaixasse As células Realinhasse as células Elas melhoram As linhas de expressão E vamos supor Eu vou lá Tiro aquele cravinho Fica aquela marquinha Aquele buraquinho Que é normal O paciente sair Com o buraquinho Da sessão De limpeza de pele Então ele faz O realinhamento Dessas células Ele diminui Esse buraquinho E ele faz também Toda a parte De antibactericida Então a gente faz Uma eletroterapia Ali pra fechar Esses poros Realinhamento Das células E uma ação bactericida Já a fototerapia A gente utiliza Uma máscara E a gente utiliza LED Utiliza LED vermelho Azul Amarelo Ambar E o violeta Então assim Cada um tem uma função O azul Ele é bactericida O amarelo Ele é pra Diminuir manchas O vermelho Estímulo de colágeno Então dentro do protocolo Do paciente A gente vê qual que é o melhor LED pra utilização Pra utilização Por isso que é necessário A avaliação Pra ver Qual que é a limpeza Que vai se encaixar Com o seu rosto Que é a eletroterapia Ou a fototerapia Meu diretor Coloca na tela aí Que eu até baixei aqui Duas imagens No celular Coloca aí o celular Na tela aí Pra ver se eu consigo mostrar Aqui É o celular de TV Coloca aí Isso Ó Esse aí no caso Doutora Seria a eletroterapia Isso Que é aquele que tem um choquinho É Faz um barulhinho Um barulhinho Isso Aí eu até falo Às vezes o paciente Né Que nunca fez Pensa que vai levar choque Mas não vai não Eu faço primeiro na mão A mão Falo da mãozinha A gente faz na mão E depois a gente passa No rosto todo Nas minhas limpezas de pele Eu uso as duas técnicas Né Eu uso tanto a eletro Quanto a foto junto E qual que é a outra Coloca aí meu diretor rapidinho Que é a fototerapia gente Essa é do laser Né Que você falou Isso Essa é a do laser Daí a gente A gente utiliza o laser A fototerapia É E aí a gente utiliza A coloração necessária Para a pele do paciente Pele com mancha Melasma A gente sempre coloca ali No led azul No led amarelo Então assim Aí tem os peelings Também Bastante Né Os peelings Eles são essenciais Para a renovação celular Então assim Eu sou uma pessoa Que gosto muito de peeling Para paciente com acne Para paciente aí Nessa idade de 30 anos Que a gente precisa Que a gente pode induzir Uma renovação celular Sem precisar de muita agressividade Né Então assim O peeling Ele renova a camada da célula Ele tira ali Uma, duas camadas da célula E vem uma célula nova Então assim No paciente mais maduro A gente não vai talvez Ter uma resposta Tão efetiva Dos peelings Que é aquele Aquela É Análise com o joelhinho Ralado Né Eu vou lá Ralo o joelhinho Então um, dois dias Já tá bom No paciente mais maduro A gente vai ter uma Uma progressão Muito lenta Então eu não gosto De utilizar O peeling Escamativo Por exemplo Num paciente muito maduro Já num paciente mais jovem Eu gosto Porque ele renova Muito rápido a pele Então a gente tem Uma resposta muito boa A mesma coisa Com o microagulhamento O microagulhamento Eles são microagulhinhas Que vão perfurando a célula Então às vezes A pessoa fala assim Mas Bruna Vai fazer uma lesão É justamente a lesão Que a gente precisa Então assim Inverte às vezes Um pouquinho de sangue Conforme a gente vai fazendo O furinho A gente vai colocando Ali bioativos Então ele funciona Tanto pra gente Conseguir jogar o ativo Lá pra terceira camada Da pele Quanto pra gente Causar essa pequena lesão Porque é justamente Essa pequena lesão Que vai fazer com que As células de defesa Que são os fibroblastos Eles vão lá Fazer essa reparação Tessidual E quando ele vai lá Fazer essa reparação Ele traz uma célula nova Então por isso Que o microagulhamento Faz tanto resultado E ele tem um valor Também assim Bem interessante Um valor mais acessível Em questão aos outros tratamentos Gente eu tô vendo aqui A doutora mandou uma lista De procedimentos Não vai dar tempo De falar de todos os procedimentos Porque já são 7 horas e 56 Meu diretor já tá aqui 7 horas e 56 Então assim Tem muita coisa Tem muita opção Na verdade É por isso que a estética Está super em alta Porque hoje Super revolucionou Super tecnológico Moderno Tem tantas opções Tantos procedimentos Que você pode fazer Pra melhorar aí A sua estética facial E corporal O ideal é Se você Tem alguma coisinha Em você Que não tá legal Não tá feliz Quer dizer Eu mesmo tô incomodada Porque eu já sinto Que tá assim ó Descendo A sensação de derretimento 33 anos Ainda assim ó Eu tenho que levantar Esse negócio aqui Dá uma levantadinha Aí você começa a perceber Uns negocinhos Que os pés de galho Enfim Se você já tá olhando Acho que dá pra melhorar Isso aqui Que bom que existem Esses procedimentos estéticos Então se você viu Que tem alguma coisinha Que tá te incomodando Faça uma avaliação Né doutora Isso A avaliação Ela é gratuita Algumas pessoas Eu consigo avaliar Por WhatsApp Algumas a gente precisa Realmente Que vá até o local Mas a avaliação Ela é rápida Ela é gratuita E a gente consegue Tá mostrando A melhor forma Pro paciente Nesse mês de novembro Nós estamos com 30% de desconto Nos procedimentos faciais E parcelamentos Em até 12 vezes Sem juros Então assim A gente consegue Tá fazendo Um plano Que caiba No bolso do paciente Então às vezes O paciente fala Ai mas eu queria fazer Esse e esse E agora eu não consigo Eu falo Mas vamos encaixar Como você consegue Como fica melhor Pra você Um passo de cada vez E a gente consegue Tá utilizando Pra quem já consegue Aproveitar o Black November Todos os procedimentos Vão ter O tempo de até Três meses Pra tá utilizando Então assim Ah eu vou pra praia Agora eu quero Ficar bonita E depois a hora Que eu voltar Eu quero fazer Uma hidratação Porque a praia Vai descamar tudo Vou vir toda ressecada Então já deixa Tudo pré-agendadinho Aproveita Black November E já deixa tudo pronto Pra três meses De utilização Tem aí o telefone Da doutora na tela Você já anotou? Então você corre aí Anota aí ó 984189755 Pra você já mandar O seu oi Já agendar A sua avaliação E aproveitar Essa promoção De 30% Agora em novembro Pra você ficar mais bela Ainda realçar A sua beleza Tá? Doutora Bruna Mais uma vez Muito obrigada E até a próxima quinta-feira Próxima quinta-feira Dá pra gente continuar Nesse assunto né? Porque ficou Muita coisa atrás Tem bastante coisa ainda E quem tiver dúvida Entra no WhatsApp Se não Quinta-feira que vem Vamos ver com a mesma proposta Mesma proposta Tá bom?